Olá! Olá! Está começando agora o Concurso Público. O programa que coloca você no caminho da aprovação. Hoje você confere a emocionante história de Carlos Henrique Silva, que venceu as dificuldades da paralisia cerebral e conquistou o cargo de técnico administrativo da NTT. O psicólogo Fernando Elias continua a série para atingir um novo hábito. A dúvida da Letícia sobre mandado de segurança. O professor Cristiano de Souza esclarece a diferença entre regime estatutário e seletista. A história da Vanessa, chefe de benefícios do INSS em Porto Alegre. E a previsão de concursos do país. Não saia daí! O Concurso Público está só começando! Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. Agora vamos às notícias. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo lançou dois editais. Os documentos visam a contratação de oficiais e agentes para a instituição. O primeiro edital se destina aos interessados em integrar o cadastro reserva na área de oficiais de Defensoria Pública. O requisito é que o candidato possua ensino médio completo. Já o segundo edital disponibiliza 46 vagas diretas de nível superior em diferentes especializações, como também a formação de cadastro para o cargo de agente da DPSP. O candidato deve estar capacitado para a área de atuação escolhida na inscrição. Os interessados têm até o dia 9 de outubro para efetuar a inscrição no site da Fundação Carlos Chagas. O município de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, está com o edital aberto. O certame visa a contratação de 1.041 novos servidores para o quadro pessoal da Prefeitura. As oportunidades são para candidatos com nível de escolaridade fundamental completo e incompleto, médio e superior. As inscrições vão até o dia 9 de outubro e podem ser feitas na internet no site do Instituto Nacional de Concursos Públicos ou presencialmente no Centro Cultural Manuel Camargo. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná abriu concurso público visando a formação de cadastro reserva para diferentes áreas e especialidades. O certame abrange os cargos de técnico e analista judiciários. Os interessados devem ter nível médio de escolaridade ou superior na área pleiteada. A banca responsável pela seleção é a Fundação Carlos Chagas. As inscrições vão até o dia 20 de outubro via internet no site da instituição. A empresa de telecomunicações brasileira, a Telebras, abriu concurso público com o objetivo de aumentar seu quadro pessoal. São mais de 40 vagas em diferentes funções para níveis médio e superior. Os testes estão previstos para Brasília. Os interessados devem fazer a inscrição no site do CESP até o dia 6 de outubro. Agora, no Vida de Concurseiro, a entrevista é com Vanessa Wagner, engenheira de alimentos formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que hoje é chefe de benefícios do INSS em Porto Alegre. Vanessa passou por uma situação curiosa que a fez decidir por estudar para concurso público. Confira! Meu nome é Vanessa, tenho 29 anos, eu sou formada em engenharia de alimentos e hoje eu sou técnica do seguro social no INSS e ocupo uma função de chefe de benefício. Eu, como engenheira de alimentos, trabalhava na área, trabalhava numa multinacional de bebidas, tinha um ritmo de trabalho bastante frenético e, em um determinado dia, eu sofri um acidente. Até então, eu nunca tinha pensado em fazer concurso público. Nesse acidente, eu quebrei os dois braços e eu fiquei nove meses afastada do trabalho. Nesses nove meses, eu dependi muito da minha família, eu precisava deles para fazer tudo, porque sem os dois braços eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha. e eu comecei a pensar se a vida que eu estava levando, essa carreira, estava me levando para o lugar certo. E eu cheguei à conclusão de que não, que realmente eu queria ficar mais perto da minha família, eu queria ter condições de ter mais tempo para mim, porque na multinacional que eu trabalhava, eu trabalhava sábados, eu trabalhava domingo, então a minha vida social estava sendo sacrificada em função do trabalho. Nesses nove meses, eu resolvi estudar para o concurso público, comecei a estudar aleatoriamente, comecei com nenhum foco específico em nenhum concurso, e estudei direito constitucional, direito administrativo, coisas que caem em todos os concursos, mas não tinha nenhum foco objetivo. Aí, depois de um tempo estudando matérias específicas, saiu o edital do INSS, mas estava próximo da data de voltar ao trabalho. Então, eu pensei e decidi que ia pedir demissão, e pedi no dia que eu me apresentei, eu pedi demissão, e comecei a estudar focada no INSS. Então, foram dois meses intensos que eu assisti a aula de manhã, fazia resumos da matéria de apostila, do que eu tinha de material de livro à tarde, e à noite eu fazia a leitura desses resumos. Então, foram dois meses, foi no verão, e eu abdiquei totalmente da praia, dos amigos, do que fosse preciso, eu estudava, inclusive, sábados e domingos, porque eu sabia que era um período curto que eu tinha, era o prazo do edital até a prova, e eu queria passar, porque o INSS me dava uma condição que eu não tinha na iniciativa privada, era de trabalhar seis horas e ter uma remuneração satisfatória. Eu fiz a prova, e achei que eu não tinha passado, achei que eu não tinha feito o suficiente para ser nomeada na primeira chamada. E aí, eu fui para a praia para descansar, porque eu tinha passado dois meses estudando bastante, fui para a praia e esqueci que existia concurso, fui realmente relaxar, e aí voltei para Porto Alegre e ia começar a procurar um novo concurso para estudar, quando uma amiga me ligou e disse que eu tinha passado. Aí eu disse, não, não é possível. Aí eu fui olhar. Aí, de fato, depois que passaram os recursos, que passaram todas as questões, eu fiquei com 57 questões de 60, e aí eu entrei na primeira turma, que foi nomeada. E foi uma alegria absurda, foi muito bom saber que todos aqueles dois meses de esforço valeram a pena. O meu conselho é não desistir, ter foco, é difícil, não é fácil estudar conteúdos que talvez a gente não goste. Eu sou engenheira, e para mim estudar direito não foi uma coisa, nossa, que divertido. Mas se a gente tem um objetivo maior, que é passar numa prova, que exige que a gente tenha esse conhecimento técnico, vale a pena. Vale a pena se dedicar, vale a pena estudar, vale a pena abdicar de momentos com a família por um determinado período, para lá na frente ter frutos. Então, tem que ter paciência, tem que ter força de vontade, e estudar, muito. Vamos agora à previsão de concurso. Previsão de sol, calor e estabilidade para a restinga seca no interior do Rio Grande do Sul. A Prefeitura Municipal abriu concurso público visando a contratação de 55 novos servidores. As oportunidades são para candidatos de todos os níveis de escolaridade, incluindo alfabetizado e médio técnico. As inscrições ocorrem via web, no site da KLC Consultoria, até o dia 14 de outubro. Vagas brilham no horizonte de parte da região sudeste, e com elas a possibilidade de estabilidade. A Prefeitura de Jundiaí, no estado de São Paulo, está com quatro editais para concurso público. São mais de 60 vagas em diferentes áreas de atuação, para candidatos de nível fundamental, médio e superior de escolaridade. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até o dia 8 de outubro, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Estabilidade à vista para concurseiros do norte do país. A Câmara Municipal de Pedra Branca do Amapari, no Amapá, está com concurso público destinado a candidatos de nível fundamental e incompleto para atuação na sede do município. São 14 vagas em diferentes áreas. Os interessados devem se inscrever no site da Cingitec, e também em pontos fixos no município e em Macapá, até 9 de outubro. Chove concursos na região nordeste do Brasil. A Prefeitura de Chapreta, em Alagoas, abriu inscrições para concurso público, oferecendo 79 vagas para o quadro de servidores do município. Os interessados têm até o dia 8 de outubro para se inscrever pela internet. Uma enxurrada de vagas chega na região centro-oeste do país. A Prefeitura de Caldas Novas, no estado de Goiás, realizará concurso público, visando a contratação de 261 novos servidores, em todos os níveis de escolaridade. As inscrições ocorrem entre os dias 5 a 23 de outubro, no site da Universidade Federal de Goiás. Agora o psicólogo Fernando Elias passa a quinta dica da série para atingir um novo hábito. Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa caminhada de construção de um novo hábito, segue mais uma sugestão. Cerque-se de tudo aquilo que está à sua volta, tudo aquilo que é necessário para que isso possa acontecer. você está estudando para concurso, você está se preparando para concurso, decide ver o edital X, Y ou Z. Muito bem, leia o edital, busque as informações necessárias, busque o material que você precisa para ler, busque tudo aquilo que está ao seu alcance, para que você possa construir esse estudo e automaticamente construir esse hábito novo, para que você não fique se dando desculpas. porque a desculpa é muito fácil. Ah, não tenho material, não tenho aquele, não tenho aquele outro. Por isso, cerque-se de todas as suas opções necessárias para essa construção. Construindo isso, fazendo isso, eu não tenho a menor dúvida que você vai atingir aquilo que você está buscando. É um passo depois do outro, são 66 dias, vamos em frente, que a gente vai construir um hábito novo. Valeu pessoal! Você tem dúvidas sobre o conteúdo de um edital? Dificuldades relacionadas ao ciclo de estudos? Ou qualquer questionamento sobre concursos? Selecionaremos semanalmente uma pergunta. Envie para o nosso WhatsApp, é só adicionar o número abaixo. Agora vamos assistir a pergunta da Letícia, de Lucas do Rio Verde, e em seguida a resposta do professor Juliano Tamagno. Muito obrigado por enviar a sua pergunta para nós aqui do concurso público. Então vamos explicar melhor essa função de mandado de segurança e concurso público. Como que funciona isso? Assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu há bem pouco tempo atrás, por meio de um recurso extraordinário que chegou lá, por ocasião de uma repercussão geral, recurso extraordinário número 598099, que disse assim, A aprovação em um concurso público dentro do número de vagas previstos no edital, gera ao candidato um direito subjetivo, um direito líquido e certo. Esse candidato, ele tem dentro do prazo de validade do concurso, ele tem que ser chamado. Ou seja, se o concurso, como você bem referiu, é um concurso da Caixa, ele tem um prazo de validade de um ano, pudendo ser renovado, como de fato foi o de 2014, por mais um ano, dentro desse período de validade do concurso, essa pessoa tem que ser chamada. Mas o momento, quem vai escolher, é a administração pública. Então você tem que esperar, ultrapassar o prazo de validade do concurso, se você foi chamado dentro do número de vagas, espere até terminar a validade do concurso. Se você não foi chamado, bom, aí sim cabe o remédio constitucional chamado mandado de segurança. Antes disso, não. Então, muito cuidado nessa hora, para não encorrer em erros básicos e acabar se aventurando em uma demanda judicial. Então, você tem durante todo o período de validade do concurso para ser chamado. E esse prazo, quem vai fixar, repito, é a administração pública, no caso, é a Caixa Econômica Federal. Estamos aqui à disposição para novas dúvidas. Fiquem sempre à vontade para nos enviar por meio do WhatsApp. Quem presta concurso tem que ficar atento aos termos do edital. Acompanhe agora com o professor Cristiano de Souza a diferença entre regime estatutário e seletista. Olá, meus queridos. Estamos aqui, então, para estabelecer uma grande diferença sobre o nosso regime estatutário e sobre o nosso regime seletista. Vamos começar com as atribuições. Para o estatutário, as atribuições estão estabelecidas numa lei. Para o seletista, as atribuições estão estabelecidas no contrato de trabalho. Quanto ao amparo legal, o estatutário, você vai encontrar o amparo legal no artigo 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição Federal. Já para o nosso seletista, o amparo legal, você vai encontrar no artigo 7º e no artigo 8º da Constituição. Quanto ao quesito estabilidade, o estatutário adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, artigo 41 da Constituição. Já o nosso seletista não goza deste instituto, chamado estabilidade do artigo 41. Quanto à estrutura, o nosso estatutário tem uma estrutura definida em lei. Quanto ao nosso seletista, a estrutura é definida num regime interno da própria empresa estatal. Quanto à redução do salário, a priori, o nosso estatutário não poderá sofrer redução, salvo para adequação do teto constitucional. Já o meu seletista poderá até mesmo sofrer redução mediante acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Quanto à alteração salarial, o nosso estatutário poderá ter o seu aumento, alteração do salário fixada em lei. Nós vamos chamar de alteração de remuneração. Agora o meu seletista, ele poderá ter a alteração mediante acordo com a Convenção Coletiva. Quanto ao regime previdenciário, o estatutário tem um regime próprio de previdência social, lá do artigo 40 da Constituição Federal. Já o seletista, ele não gosta de um regime próprio, porque ele vai cair no regime geral de previdência, que é o regime lá do INSS. Embora tenhamos essas diferenças entre o regime estatutário e o regime seletista, nós temos alguns pontos em comuns. Entre eles, nós temos que, tanto para o estatutário quanto para o seletista, a forma de ingresso é mediante concurso público. E mais, nós temos uma incompatibilidade, uma regra de não acumulação de cargos, lá no artigo 37, inciso 16, que se aplica tanto ao estatutário quanto ao seletista. Beleza? Então fica a dica para vocês. Um grande abraço e até mais! O diagnóstico de paralisia cerebral, que prejudicou os movimentos dos braços e das pernas, não impediu o jovem Carlos Henrique Silva de se tornar um servidor público. Nessa edição do Concurso em Pauta, nossa equipe foi à Brasília para saber mais sobre essa inspiradora história. Com apenas 23 anos, ele foi nomeado este ano técnico administrativo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Carlos Henrique, muito obrigado por ter nos recebido aqui em Brasília no teu trabalho na Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Então, Carlos, o que te motivou a estudar para concurso? Bom, primeiro, eu quero agradeço. Primeiro, eu tenho que saber que você saiu lá de Porto Alegre. Aqui está Brasília, também quer me dar. Obrigado. Bom, retorno a sua pergunta. Eu sempre vi nos concursos públicos uma oportunidade de fazer algo que só ia depender do meu mérito. Então, eu comecei a estudar logo quando eu saí do ensino médio e continuei estudando até hoje. Já que, apesar de aprovado, eu ainda tenho outros objetivos que estão já em outros concursos melhores. Quais são esses objetivos? Quais esses outros concursos que tu almeja? Bom, o almejo principal é passar no Senado Federal, que é um dos concursos mais concorridos que existe. Quer dizer, existe uma preparação especial, mas eu continuo fazendo concursos de nível superior justamente para fazer justos ao tipo de roma. Eu consegui com muito esforço. Como é que foi lidar com as limitações físicas, Carlos? Tanto para estudar, quanto para na hora do trabalho? Bom, sem dúvida, toda essa limitação é um agravante maior nessa preocupação de um carro, que é sempre muito concursos. Mas eu acho que é uma coisa minha, eu sempre tento olhar as coisas pelo lado positivo, sempre as vantagens, os bônus que há no meu pé. Então, se sempre teve essa dificuldade de locomoção na fala, sempre tem outra coisa que compense, como a cota, a deficiência, esse tipo de coisa. Eu sempre tento olhar as coisas pelo lado mais positivo do que nessa. Acho que é tudo isso que eu cheguei aqui e continuo. A gente reparou que tem um cara muito querido aqui pelos teus colegas. Em algum momento chegou já a sofrer preconceito? Isso foi uma surpresa muito agradável, sabe? Porque falar que não existe preconceito em um país como o nosso é mentir. Mas aqui dentro eu nunca sei. Eu acho que foi muito preconceito no começo da caminhada do que depois, quando você consegue o êxito. Quando as pessoas percebem que de fato você é capaz. Eu acho que fica difícil argumentar qualquer preconceito, fica muito errado por estar taxado de fato, porque não tem como. Já foi comprova que não tem preconceito, não tem barreira que vai me segurar, que vai me segurar. E outra coisa, falando de preconceito, eu não me preocupo mais com o preconceito interno, aquele preconceito que de fato te limita. Aquele preconceito que você acredita, o estereótipo que não é os outros, mas é o estereótipo que você está. Eu acho que se eu ficasse em casa acreditando que eu não era capaz, eu estaria lá hoje, daqui a 20 anos e a vida toda assistindo a vida de camarote, mas sem praticar dela como ator pessoal. Então eu não me preocupo tanto com o preconceito, a não ser que a gente se impõe. Que legal. Tu não ficou olhando de janela a vida, tu pegou e domou ela e foi muito mais acesca. Eu acho que cada um tem que ser um, ação principal da sua idade, independente de concurso, independente do que você quiser saber, você tem que escrever o que você quiser. Como é que foi a realização do dia da prova? Tu precisa de uma banca específica para te avaliar. Então eu estou bastante afortunado para fazer concurso. O nosso processo começa um pouco, a gente tem que mandar laudo falando da deficiência. Até porque eu não escrevo manualmente, se tenho uma certa dificuldade na sal. Então acontece tanto é ser escritor de prova, como tal especial, já que eu faço o seu oral péssico. Enfim, algumas adaptações que tornam a pele possível. E assim, eu estou muito acostumado. Aí no dia teve essa ledona de pele, eu fiz um lugar bastante de tanque da minha casa, mas tudo foi certo. Você mora longe, pega muitos transportes para chegar até o trabalho? Sim, eu moro na cidade mais longe de Brasília. Eu moro aqui na zona, eu sinto que não. Aí para chegar aqui eu tenho que ter dois ônibus. Um para rodoviado e outro para ir. Aí eu posso pegar o da agência ou pegar o circular. Normalmente eu pego o circular, que eu chego um pouco mais cedo e consigo estudar um pouco. Antes de começar, eu fui pedir. A que que tu atribui a tua vitória de ter passado nesse concurso? Então, assim, eu sempre sonhei e sempre soube que não ia ser fácil, como não é fácil para ninguém. Segundo, a minha mãe, como eu ia acreditar, amor de mãe é um combustível capaz de transformar um ser humano comum e um ser extraordinário. Então, acho que eu sempre topou essa realidade de acordar quatro anos para estudar o que a gente está trabalhando. Sempre foi assim, eu sempre fiz concurso, sempre tive que pegar ônibus. É uma realidade que sempre foi minha. A diferença é que hoje eu recebo, mas eu recebo até a ônibus. Mas acho que foi sonhar, querer ter alguém maior que a minha realidade me desistiu. Acho que esse foi o grande X da questão. Bom, Carlos, com essa tua história motivadora e emocionante, eu queria saber se tem alguma mensagem que você gostaria de dar para quem está correndo atrás de um sonho de vida, ou para alguém que quer, almeja algum cargo público. Na verdade, quando eu falo de concurso, eu falo de um sonho que eu sempre tive que passear em um concurso para abrir outras oportunidades. É uma vida melhor, conhecer novos horizontes, algo assim. Primeiro está concurso, eu acho que não tem quem não faz. Eu acho que tem quem desiste. Se experimenta, 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 o mundo está cheio desse tipo de pessoa que desiste no meio do que sim. E assim, em relação a sonho, eu acho que vale a pena você investir. Vale a pena você acreditar. Qualquer um é capaz. Sim, de um lado existe. Do outro lado também tem o bônus. É só saber aproveitar as melhores oportunidades. Tentar e trair o máximo que der das suas limitações. Tentar e trair o melhor e tirar o melhor de você. Tentar o máximo que você puder para chegar no seu ambiente. Seja concurso, seja qual for o sonho. Muito legal. Algo mais que você queira acrescentar? Me dá um beijo para todos aí. Eu sei que, através da minha história, eu consigo motivar, ensinar muitas pessoas. Esse, na verdade, nunca foi o grande objetivo. O objetivo era passar no concurso. Mas mesmo assim, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que saem de outro estado para vir aqui. Porque acham que, de fato, a história é motivacional. Mas mesmo assim, eu queria me dar a Deus para todo mundo. A verdade é a Deus. Carlos, muito obrigado por nos receber aqui. Essa história é linda. Essa história emocionante e motivante do Carlos. Muito obrigado. Concurso em Pauta fica aqui e até a próxima. O concurso público termina aqui, mas continua na internet. Para assistir novamente este programa, basta acessar nossos canais na web. Faça parte enviando suas dúvidas, curtindo nossa página e participando para estar sempre bem informado. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Este programa é um oferecimento de A Casa do Concurseiro. A Casa do Concurseiro.